Bom dia meus amigos, Paulo aqui da empresa CNC Fresas, nós estamos com alguns produtos novos aqui em nossa linha a representação da empresa de ferramentas Strong é uma das novidades e esses daqui são alguns dos produtos que nós já temos em estoque, tá bom? Nós vamos ter aqui escariadores, jogos de serra-copo, temos eixos flexíveis aqui para furadeira e temos vários modelos de fresas, fresas com ponta redonda, fresas com e sem enrolamentos fresas para acabamento lateral, tá bom? Precisando de alguma coisa, estamos à disposição, um abraço e bom trabalho a todos aí! Tchau!